A CIDADE NO BRASIL Sei lá, queria ter espaço de verdade Deve ser solitário Só se você estiver sozinho Então tá Aí, loja de instrumentos Valiant Quer procurar uns mantimentos? Cara Imagina esse lugar quando ainda tava tudo intacto Dava pra tirar uma onda Tocar umas músicas Deve dar pra montar uma banda só com essas paradas Você não sabe tocar coisa alguma O que foi? Eu aprendo na marra Aí Será que é só isso? Nossa Essa batida Até que foi interessante Foi mal, mas eu tenho dom Pode admitir Eu te amo Tá bom, viu? Bora montar uma banda Você fica de Tiet Que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados Que ficavam atrás delas toda a vida Isso já não é o que eu faço? Ah Parece que é Tá, parece que é Isso já não é Isso já não é Isso já não é Vamos lá. Tem um monte de disco aqui. Vamos lá. 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 Amém. 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 Acho que já não tem mais nada aqui. Cacete, que desenho bonito. Vou anotar isso. Parece que não tem mais nada aqui. Amém. 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 Amém.